A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina divulga a abertura de um novo concurso público. Os interessados devem efetuar as inscrições no período de 23 de janeiro de 2023 até 16 de março deste mesmo ano. Pelo site da FGV, o prazo de validade do presente concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.